Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para ensinar a vocês a fazer o chocobombom. O chocobombom é uma massa de colomba com gota de chocolate feita na forma redonda. Bacana, aí você recheia e banha aqui na cobertura. Muito bacana. Legal, né? Escola da Confeitaria Mavalério. Anote o que você vai precisar para fazer esta receita. Uma colomba de 300 gramas. Para o recheio, 250 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de creme de leite. Para a cobertura, 300 gramas de cobertura premium meio amarga, 100 gramas de confeito brigadeiro mil cores. Para a decoração, confeito figura flores mil cores à vontade. Então para começar, Alves, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar fazer a primeira trufa que nós vamos trufar essa colomba. Para fazer a nossa trufa, nós precisamos do chocolate meio amargo. Bacana. E creme de leite. Enquanto o Alves vai derretendo ali o nosso chocolatier, gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa massa. Uma massa de colomba e aí você tem a receita no site da Mavalério. Então já está derretido, Alves. Muito bem, já derreti o chocolate. Muito bom. Lembrando, pessoal, que nós temos os vídeos de como derreter o chocolatier para você chegar nessa textura e ter esse produto maravilhoso. É isso mesmo, Alves? Sim, sim. Então agora? Agora eu vou pegar o chocolatier e vou acrescentar o creme de leite. Bacana. E a partir daí eu tenho essa trufa para rechear esse nosso chocobombom. Bacana, hein? Vou deixar tudo homogêneo. Depois que eu misturar bem, eu vou deixar essa trufa descansar um pouquinho? Posso deixar descansar aí uns 30 minutinhos, tá? Bacana. Mas como um passe de mágica eu tenho pronta ali para a gente. Então agora já temos o produto descansado, né, Alves? Olha que bacana. Já está frio, ó. Olha, então a textura, depois que eu deixei descansar, ela muda, né? Isso. E depois que eu rechear, se eu deixar, vai ficando mais firme, tá? E agora? Tem que cortar aqui? Vamos cortar? Vamos lá. Vou fazer um corte aqui. Olha que bacana, hein? Legal. E vou tirar um pouquinho do miolo aqui. Tem gente que quer mais recheado, tira um pouquinho mais até as bordas, tá? Sem problema. Agora eu vou aplicar a minha trufa aqui dentro. Bacana. Vou completar e rechear bem, né? Certo. Nossa, só de ver isso daí já dá vontade de degustar esse chocobombom, hein? Tem que fazer bem feito, né? Vamos lá. Posso fazer algumas variações no recheio. Fica a gosto de quem estiver fazendo. Tá, se eu quiser eu posso acrescentar alguma fruta seca, posso acrescentar noz. Licor. Muito bom. Algum crocante. Então, a etapa finalizada agora para a cobertura, é isso mesmo? Vamos cober. Nós vamos derreter a nossa cobertura. Tá, bacana, né? A cobertura meio amarga. Sim. Para derreter, sempre no esquema de 30 em 30 segundos, potência média. Nós temos aí um vídeo que explica tudo isso passo a passo. E agora eu vou tirar aqui a parte da forma. Já vou deixar prontinho para receber o banho com a cobertura. Agora nós vamos cobrir. Certo. O nosso chocobombom com a cobertura, só que para ficar mais interessante, mais gostoso, vamos usar a nossa miçanga. Bacana. Então isso vai ficar, vai dar um aspecto crocante aí. Agora eu vou misturar tudo aqui. Nossa, que bacana, hein, Alves? Quer dizer que na hora que eu degustar, eu vou sentir a crocância desse confeito que tem um sabor de cacau aí. Muito bom, hein? Sim, correto. Vou aplicar aqui. Deixa eu ver como é que é aí para eu aprender. Nossa, olha só isso. Vai jogando em cima, vai deixando escorrer. Só que eu tenho todo o produto ali no recipiente que está embaixo. Ou seja, não tenho nenhuma perda de produto, né, Alves? Olha que bacana. Gostei dessa sua dica, viu? Posso derreter novamente e fazer vários. Bacana, hein? Olha, ele ganhou todo. Vou dar uma batidinha. Certo. Vai ficar uniforme. E aí, antes de secar, você pode até decorar aí já? Posso decorar antes de secar. Vamos colocar alguns confeitos aí. Você pode fazer uns desenhos mais elaborados. Isso. Poxa, Alves, ficou muito bacana, hein? Usou o confeito Mil Cones com esse colorido bacana e deu esse efeito aqui também, né? A criançada pira, né? Nossa, e olha só. A Mavalério tem vários confeitos que você pode estar usando aí dentro da sua linha da Mil Cores. E aí você pode, assim, usar a sua criatividade. É isso mesmo? Nossa, real, é. Nossa, muito bom, hein? Vamos cortar? Vamos lá. Como é que será que fica por dentro isso? Esse aqui a gente acabou de fazer. Vai ficar aqui do ladinho. Bacana. Vamos cortar um que a gente tem aqui guardado. Tá certo. Cortar pro pessoal ver. Quer dizer que esse aqui você banhou e já secou, ele fica dessa forma. E já trufei. Bacana, hein? Como é que é por dentro então, hein? Cortar então? Poxa, olha só, hein? Vou cortar o meio. Nossa, muito bom, hein? Um bombom tamanho família que vai atender várias pessoas. Nossa, Alves, que bacana, hein? Ficou legal, né? Ficou apetitoso. É uma ótima sugestão mesmo. Aí você pode variar o recheio. O recheio também, a cobertura. Nós falamos, acrescentar mais coisas. É isso aí. E se você gostou, compartilhe e faça o seu cadastro no nosso canal. Essa foi mais uma receita da Escola da Confeitaria Mavalério. Se você gostou, compartilhe e se inscreva em nosso canal.